A inspeção é realizada uma vez ao ano, acompanhamos na sede do Corpo de Bombeiros. O Major Dornelas, comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros Independente Pato Branco, recebeu o Major Moreira, da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Palmas, e mais dois oficiais na manhã desta quinta-feira para essa verificação. O Exército Brasileiro tem como parceiros, logicamente, nas suas missões constitucionais, as forças auxiliares. Então, a vinda aqui a Pato Branco no dia de hoje, assim como a gente faz anualmente, visa a gente realizar uma inspeção com o intuito, principalmente, de estreitar laços, verificarmos as principais necessidades também, e os pontos principais que a gente pode vir apoiar nesses momentos que necessitam de alguma crise humanitária, ou alguma situação que precise de desastre, onde o pessoal do Exército possa vir complementar esse apoio da atuação auxiliares. Uma inspeção criteriosa, avaliada positivamente ao final da visita. Sempre nesse período do ano, após setembro, outubro, nós recebemos a visita do Comando Militar da área para ele entender as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas melhorias que nós tivemos no decorrer do ano, e também estreitar os laços para que a gente possa futuramente trocar ideias relacionadas a cursos, a instruções que possam ser realizadas em conjunto. Então, sempre é bem produtivo. A gente verificou muito bom desempenho na parte do Corpo de Bombeiros Militares, e logicamente, através de relatórios, a gente vai traçar medidas a fim de auxiliar melhor também a parte das forças auxiliares, e conversar um pouquinho com a parte da Polícia Militar, a fim de ajustar apoios complementares que a gente possa passar nesse momento. O trabalho de inspeção segue nas demais companhias. A gente já realizou a inspeção aqui na nossa Polícia Rodoviária Estadual, aqui no Corpo de Bombeiros, agora a gente segue no Batalhão de Polícia Militar, a fim de tratar qualquer outro assunto que possa vir a ser de interesse também nas nossas instituições. Major Dornelas deu exemplo de dificuldade e decisão importante para o subgrupamento. As dificuldades que é uma coisa já recorrente, é a questão de falta de efetivo, que a gente tem um efetivo hoje que a gente consegue atender as demandas, mas a gente tem sofrido com a perda de pessoal ao transcorrer dos anos. Estamos com uma escola de formação com 22, esses 22 após formados integrarão a nossa equipe, mas eles vão praticamente recompor o que nós perdemos nos últimos 24 meses. Então é uma constante. E melhorias, nós tivemos a sinalização positiva por parte do governo do Estado, que entrou para o ano que vem no orçamento do Estado a construção da nossa sede administrativa, que já é uma briga de 10 anos que a gente vem travando. Então existe essa sinalização positiva. Vamos torcer para que ela se concretize no próximo ano.